Olá, meus amigos, vamos colocar aqui nosso bom dia nessa live 11.11, espero que você esteja aproveitando bastante aí o período de descanso, afinal de contas, para quem pode descansar, para quem quis descansar, um momento para você possa recarregar as energias, enfim, e hoje temos uma convidada muito especial, nós vamos falar da comunicação ao extremo, né, aonde que a comunicação é colocada à prova, aonde que a comunicação ela é testada no seu limite máximo, na capacidade máxima do ser humano, e nós vamos receber a nossa convidada já já, uma convidada super especial, cientista, empreendedor, youtuber, e ela vai bater um papo com a gente, já está chegando. Boas-vindas à nossa convidada mais que especial de hoje, todos os nossos convidados são especiais, mas as mulheres empreendedoras, sem dúvida, merecem aí um dobro de aplausos, né, por vencerem tantos obstáculos que ainda persistem em pleno século 21, ela está chegando aí. Tanta cabeça fechada ainda, mas estamos felizes de ter mais uma convidada, mais uma empreendedora, mulher cientista, lá essa semana está comemorado aí o dia da mulher cientista, meninas e mulheres cientistas, né, para ser mais preciso, e aí chega a nossa convidada de honra, a nossa convidada especial, para que ela possa trazer aí as novidades desse mundo da ciência, as novidades da sua vida, do seu viés empreendedor, galera aí. Olá! Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Seja bem-vindo, morre, que eu acabei de falar enquanto você estava acertando a conexão, essa semana passada comemoramos aí as meninas e mulheres cientistas, é isso mesmo? Então, trazemos aí, parabéns a você, você é empreendedora, cientista, youtuber, palestrante, parabéns! É, né, gente? Tem que ser mil e uma utilidades! Exatamente! Dia 11 de fevereiro foi o dia das mulheres e meninas na ciência, exatamente para a gente mostrar que existem mulheres na ciência e incentivar as meninas a se tornar cientista, né, porque até então a gente tem poucas meninas querendo ser cientista, porque vários estereótipos e que as meninas, ser cientista é coisa de homem e tal. Eu acho que depois dessa live as meninas vão mudar de opinião. Eu quero mostrar uma coisa para todo mundo que está assistindo, em especial para a nossa convidada, eu quero que você comente que eu vou te mostrar, tá bom? Manda! Atenção! Olha aí! Você pode comentar para a gente aonde você estava aí, que cenário maravilhoso é esse? Você resgatou essa foto! Nossa, cenário! Tem mais, tem mais, vou passando! Essa daí é... Essas fotos são na Antártica e eu já fui cinco vezes para lá, então essa primeira que você mostrou foi em 2014. Essa daí também, do pinguinzinho trocando de pena, é de 2014. É muito bom, eu sou, então, né, como você falou, eu sou cientista e desde 2003 que eu vou para a Antártica, eu estudo os invertebrados lá. E já fui para a Espanha, né, para fazer o doutorado com a Antártica, depois fui para a Coreia trabalhar no Instituto de Pesquisa Polar Coreano. E aí várias aventuras, esses lobos marinhos aí, que a gente já teve que passar pelo meio deles, correr de um deles, os pinguinzinhos, que são muito bonitos. Olha, isso é só uma degustação, quem quiser, segue a Fran, doutora Fran, gira na bagagem, vai falar tudo já já para a gente, do Instituto, do projeto dela maravilhoso, só uma degustação para você ver o que vem por aí. Bom, doutora, a pergunta principal, né, como é se comunicar num continente gelado, zero grau, a dificuldade de se fazer entender e compreender a cultura local? Dá para você contar para a gente esse primeiro impacto, esse primeiro encontro com esse novo mundo, esse mundo totalmente diferente? Quanto à língua, a gente, como na ciência, a gente usa o inglês, né, então lá na Antártica a gente tem estações de vários países, incluindo Coreia, China, Rússia, vários, são 29 países que tem estação por lá. E aí, quando a gente vai de uma estação para outra, a língua, então, é o inglês, né, e cada estação tem a sua cultura. Então, quando a gente vai para a estação brasileira, a gente tem, né, a estação, o navio brasileiro, a gente tem, né, os nossos costumes brasileiros, então a gente faz lá as confraternizações, que tem churrasco, às vezes um sambinha e tal, e as leis também são a do país, da estação. Já na Coreia, então, a gente tem a cultura da Coreia, então a comida é coreana, e todos os costumes e as festas também são nas datas de comemoração deles. Inclusive, essa semana, né, no sábado, eu fiz uma postagem sobre o ano novo lunar, que os coreanos também seguem o calendário lunar, que é o calendário chinês que a gente conhece. Então, em 2018, eu tive a oportunidade de estar lá na estação com eles, e eles estavam comemorando o ano novo. Então, eu passei por toda a parte de comemorações e tal, foi muito legal. Agora, quanto a comunicação... Entramos no ano do boi agora, né? No ano do boi, é verdade. E aí, quanto a comunicação, né, fora a língua, né, a língua português, inglês, a gente tem que saber se comunicar de uma maneira, vamos dizer, inclusiva e de empatia. Por quê? Porque você vai estar numa cultura totalmente diferente da sua, né, como eu fiquei na estação coreana 67 dias, depois fui para o navio, fiquei mais 40 dias com muitos coreanos ali, e eu não falava coreano, então... Não falo, né, na verdade. Não falava, não falava. Porque tem aquela questão cultural também, né, doutora Fran? Orientais são um pouco mais retraídos, europeus, tem essa diferença também, brasileiro? Ah, né? Chega lá fazendo verdade, né? Tem também, né? Isso a gente também tem que aprender. Por exemplo, quando eu cheguei lá, na Coreia, eles já sabiam que eu era brasileira, né, a minha supervisora, e aí, quanto ao abraço, ao toque, que eles não têm essa cultura, aí ficou ela, já tinha morado fora, já tinha morado nos Estados Unidos e tal, então ela já conhecia um pouco. Agora, os outros, nem pensar, então eu tinha que me conter muito. Eu falei que eu fiz um estágio antes do Coronga, né, porque eu tinha que me conter muito pra não abraçar, não pegar na mão, nem nada. Sem saber, então tava você fazendo uma graduação aí, né? É, é verdade. E lá na estação, no meio do gelo, então, você só vê aquelas mesmas pessoas. Por exemplo, eu fiquei na estação coreana 67 dias com as mesmas 100 pessoas. Eu brinco... Ai, da 100, não chegava a 50, eu não lembro o número exato, mas não chegava a 50. Eu lembro que no projeto que eu estava, nós éramos 15, mas eram, era meio a meio, eram sete mulheres, oito homens. Mesmo assim, um homem a mais. Então, a questão, por exemplo, é que a gente usava mergulho, né? Então, os mergulhadores eram homens pra carregar o peso todo, aí carrega, tem mais homem pra levar, né, pra carregar o peso. Não que a gente não consiga, mas é aquela história, vamos levar mais homens, porque os homens vão conseguir com certeza. Mentira, que no navio brasileiro, por exemplo, eu carregava mais peso e me sujava mais do que um carinha que estava lá, né? Então, a gente via, eu e as meninas, a gente olhava e o menino, assim, o apelido dele ainda era cabelo, que ele tinha o cabelinho meio chanel, assim, e ele só ficava arrumando o cabelo, assim, o tempo inteiro. Cabelinho. Ele não tocava em nada, a gente que fazia tudo. E ele ficava lá. Até pra se provar também, né? Provar que é capaz de superar aí as dificuldades físicas. Tem mais uma... Olha só, eu tô revirando o baú, tá? Tomei a liberdade de revirar o baú. Comenta pra gente. Nossa! 2014 também. Isso é no navio, o navio brasileiro, a gente saindo do Chile e em direção à Antártica. Então, a gente, o navio brasileiro normalmente para em Punta Arenas, que é a cidade mais austral do Chile, né? Mais austral, que é a mais ao sul do Chile. E aí, depois a gente pega, né, os canais ali pra poder sair até o Estreito de Drake, que a gente conhece, que é o mar que liga a pontinha da América do Sul com a pontinha da Antártica. Então, isso daí são fotos ali nos canais. Nos canais de Magalhães ali. Maravilhoso. Agora, a dedicação de estudo, maravilhoso, um sonho, né? Até brinquei com você outro dia, né? Imagina gravar uns vídeos lá, umas aulas lá nesse cenário. Quanto de estudo você se dedicou pra se sentir pronta pra ir? Ou você, na hora das oportunidades, eu vou com a coragem? Como é que foi esse... Eu vou, eu vou enfrentar e vou. Então, eu tinha, eu fiz a universidade, né? A graduação de Biologia, depois entrei no mestrado. Quando eu tava no segundo ano do mestrado, que eu fui, que eu fui pra Antártica. E quando a gente tá na graduação e quando tá no mestrado, a gente ainda fica com medinho. Se vai, se não vai. Claro que tem o sonho de ir, né? Mas a gente fica um pouco receoso, achando que foi sorte também da orientadora chamar a gente, né? E aí a gente faz o treinamento pra Antártico. Isso a gente tem que fazer pra poder saber sobreviver lá. Então, a gente tem aula, né? De GPS, de mapa, aula de combate a incêndio, primeiros socorros. E também tem, a gente faz rapel, a gente tem que virar e desvirar um bote dentro d'água. Então, tem todos esses exercícios. Lembrando que a água tá bem joada, né? É, o treinamento é no Rio de Janeiro, né? Pra piorar, as condições são totalmente extremas. Que o treinamento é no Rio, que a gente coloca aquelas roupas gigantescas, já, né? Que a gente usa na Antártica. No Rio de Janeiro, então a gente já começa a suar e a derreter no rio, fazendo esses exercícios. Pra poder saber como é que é lá na Antártica, né? Então, são extremos... Tipo, você sobrevive no calor, você sobrevive no frio. Mas no frio ainda, por exemplo, pra desvirar o bote, a gente tem o quê? No máximo três minutos. Senão a gente morre congelado. Nossa. Agora, tem gente que mora lá, né? Tem pessoas que moram lá, além dos cientistas, além dos pesquisadores. Tem nativos, tem pessoas que moram lá? E se tem, como é que é esse contato com eles? Não, nativos não. A Antártica é o único continente que não tem nativos, assim. Somente o pinguim imperador que nasce lá. Nem as baleias nascem lá. As baleias que chegam lá, muitas são até brasileiras. E vão pra lá só pra se alimentar. Os que nascem mesmo no continente Antártico é o pinguim imperador. O resto... Aliás, você tem uma experiência muito bacana da liderança dos pinguins, a comunicação dos pinguins, né? A ordem que eles se organizam. O clima organizacional dos pinguins. Você pode contar um pouco pra gente como que é a vida dos pinguins? Os pinguins, então, eles... Pra começar, são os pais que cuidam do ovo e do filhote. Então, quando tem o acasalamento, a fêmea bota o ovo e aí ela vai se alimentar e o macho fica cuidando do ovo. O ovo eclode e ele cuida do filhote. Então, já começa essa experiência que os machos que são lá, né? Os cuidadores. Tudo bem que nos mamíferos, né? As mães têm que dar o leite e tal. Mas a gente tem essa diferença aí que a mãe que vai caçar, a mãe que vai pescar, a mãe que vai comer crio pra depois voltar e regurgitar o alimento pro filho. O filho de casa mesmo lá, né? Com os pinguins. É a mulher que manda. Exatamente. E aí, quando ela volta pra encontrar o marido e o filho, vamos dizer assim, eles têm uma vocalização. Então, eles se comunicam por vocalização e cada família tem a sua vocalização. Eles não confundem. Sabe certinho quem é quem. Sabe certinho quem é quem. E, além disso, o pinguim imperador, porque são seis espécies diferentes que ficam ali na Antártica. Mas o pinguim imperador, pra conseguir o acasalamento, ele já vocaliza. Então, ele canta pra conseguir ficar com a fêmea. E aí, todos os outros usam a vocalização pra se achar. E depois de um tempo que os filhotes já estão mais crescidos, um pouco, aí eles formam como se fossem umas creches. Então, ficam alguns alguns pinguins mais velhos, adultos, cuidando dos filhotes, enquanto os outros adultos vão pescar e tudo mais. Então, tem sempre essa parte do esquema. Quem vai, quem fica, eles se organizam, né? Ninguém faz tudo sozinho. Eles dividem a tarefa direitinho pra poder sobreviver. Outro dia mesmo... Tem um prefeito ali dos pinguins ali que comanda a turma, tem vários líderes. Como é que funciona isso aí? Não, tem o... Líder, líder, assim, só um não tem. Eles vão mesmo se reunir, porque eles sabem que, em conjunto, eles conseguem sobreviver. Por exemplo, o pinguim imperador, ele fica no inverno na Antártica. É o único que consegue ficar mesmo no continente no inverno, porque é muito, muito frio. E aí, eles se organizam de uma forma que eles fazem como se fosse um círculo. E aí, quem tá de fora pegando o frio e o vento, vai entrando no círculo como se fosse uma espiral. E quem tá dentro vai saindo pra poder aquecer todo mundo e ninguém ficar de fora e congelar, né? Além disso, quando tem os filhotes também que eles estão caminhando sozinhos, era isso que eu ia falar, que eu vi um vídeo outro dia, que era um bando de filhotes junto e uma escua, que é uma ave de rapina que tem lá, tenta pegar um dos filhotes. mas aí ele consegue, é, ele consegue sair, o filhote consegue sair e todos se juntam e se expandem, né? Eles começam a fingir que cresce de tamanho, mas todos juntos pra escua não chegar perto. Olha que barato! Então, tem esse trabalho mesmo em conjunto. Não mexe com a gente, não. Mexeu com um, mexeu com todo mundo. Exatamente! E aí, surge um ideal maravilhoso que é criar o Instituto Gelo na Bagagem. O que é o Instituto Gelo na Bagagem, doutora Fran? O Instituto surgiu primeiro com o YouTube, eu criei o canal pra falar sobre a Antártica, ensinar e falar sobre todas essas dúvidas e curiosidades e com isso eu já dava palestras e cursos, mas agora tá mais intenso. Então, eu tenho curso online de Antártica, explorando as maravilhas da Antártica. Logo, vou lançar a mentoria, mentoria para meninas, de soft skills para meninas na ciência e as palestras. Então, o Instituto foi criado exatamente pra trazer todo mundo, então é o público, é pra os cursos e as palestras são pra o público em geral, tá? E aí tem palestras, exato. O Instituto se não é o único Instituto de Educação e Entretenimento da área da Antártica, correto? Primeiro, com certeza, né? É, isso é verdade, porque eu comecei, como eu falei, comecei com o YouTube, com o Instagram, né? Numa forma que eu quis fazer mesmo como um YouTube, né? como uma YouTuber pra trazer mesmo as pessoas que não são cientistas pra conhecerem a Antártica. Então, a linguagem é totalmente YouTuber, é totalmente mais, né, informal e tudo. e os cursos também. Eu faço o curso, eu vi a Evelyn tá por aí, ela faz o curso comigo e a minha turma agora, ela é muito heterogênea. Então, tem professoras, tem pedagogas, tem uma pedagoga aposentada que tá fazendo oceanografia, tem uma moça que faz relações internacionais, tem uma moça que tá estudando geologia e algumas biólogas, né? Claro que não podiam faltar, mas... Tem um menino, de 22 pessoas, tem um menino que tá no ensino médio, no último ano do ensino médio, entrando pra universidade que ele quer fazer biologia. Então, tá ele e a tia, a tia, o madrinha, que a Luciane é madrinha dele. e aí ela deu de presente pra ele. Então, é o único menino, mas é muito heterogêneo. Então, o instituto cresceu exatamente pra isso, pra ter esses cursos pro público geral e também tem os estagiários que também vão aprendendo, né? A trabalhar, a criar os próprios cursos, a monetizar esses cursos, eu ensino muito, porque o que a gente tem, o problema do pessoal que trabalha com o meio ambiente, saúde, é que a gente foi criado a trabalhar por amor, né? Mas amor não paga conta, amor não paga boleto. E aí, então, eu ensino muito sobre isso pros estagiários, né? Que a gente precisa monetizar, que a gente precisa dar valor ao conhecimento que a gente tem. Porque a gente fala, mas o que que eu tô vendendo? Nós estamos vendendo o nosso conhecimento, nós estamos vendendo o tanto que a gente tem na mente, o tanto que a gente já aprendeu. A gente, ainda hoje, né? Tava falando no início aqui, a gente vê ainda um trabalho muito árduo das mulheres, empreendedoras principalmente, pra vencer mentes fechadas, preconceito, descrédito de boa parte da sociedade. Você passou por isso, né, doutora Fran? Como é que você, qual foi a sua estratégia de ir driblando esses obstáculos com o conceito pra concluir e falar assim, olha, eu sei, eu me garanto, e aí inverter a situação, né? Hoje ser respeitada, ser uma das pessoas mais conceituadas aí no seu segmento, principalmente da Antártica, né? Como é que foi a sua estratégia? É, logo que eu comecei, né, as piadas que ainda existem, ah, deixou de ser cientista, vai virar youtuber, é blogueirinha, então o preconceito já começava daí, e eu tive que driblar e falar, não, é o que eu quero, eu quero que as pessoas saibam da Antártica, eu quero falar com as pessoas e sair da bolha de ficar falando de cientista pra cientista, eu quero chegar em outros lugares, e aí foi quando também eu comecei a me especializar e comecei eu entrar em outras bolhas, né? Fazer cursos igual, fazer o curso negócio de palestra, fazer mentoria só pra mulheres, então eu fui crescendo, como cientista nunca para de aprender, lá fui eu estudar mais coisas, né? Estudar sobre marketing digital, estudar sobre empreendedorismo, pra poder crescer e também conseguir conversar com pessoas que não são do meu nicho. Então esse foi, esse foi o ponto. Você vê ainda as meninas cientistas, as mulheres cientistas ainda enfrentando ainda essa, mesmo com a globalização, com tudo que está acontecendo, a ciência nunca avançou tanto como agora na pandemia, né? grandes mulheres participando das vacinas, da elaboração das vacinas, dos estudos, mulheres sendo chamadas o tempo todo pra falar sobre a pandemia, sobre o Covid, ainda hoje, ainda dá pra sentir um pouco ainda de resistência? Ainda existe, ainda tem muitos, muitos, né, cientistas, mesmo homens, quanto mulheres, que ainda são, né, da geração mais antiga, que ainda tem esse preconceito, que mulher não serve pra fazer ciência, mulher tem que ficar em casa mesmo, a gente ainda escuta essas coisas. Além disso, na pandemia, por exemplo, diminuiu muito a quantidade de artigos científicos enviados pra revistas por mulheres, né? Por quê? Porque normalmente a mulher, tá todo mundo em casa, né? Todo mundo de home office. e aí a gente ainda tem essa cultura do o homem fica trabalhando enquanto a mulher tá trabalhando em casa, mas ela tem que parar pra ir fazer o almoço, ela tem que parar pra ir lavar roupa, ela tem que parar pra isso, ela tem que parar pra aquilo e tal, tal, tal. Então os cuidados da casa, dos filhos e tudo, a maioria das vezes é das mulheres, né? Então elas acabam parando o que elas estão fazendo pra poder fazer esses cuidados da casa. E aí refletiu muito nos artigos científicos, né? Então um homem que, né? Um cientista homem que tá em casa, ele vai sentar pra fazer um artigo, ele vai continuar fazendo. Eu mesmo sou uma, quando eu sento, eu esqueço. Não vou negar, hoje eu fui dormir e era quatro da manhã, porque eu queria que eu queria terminar um artigo pra enviar hoje, e aí eu sento, às vezes eu esqueço, eu esqueço de comer, é uma coisa comum entre cientistas, não ligue. Mas esqueço de comer, esqueço de ir no banheiro, esqueço tudo, mas eu quero terminar. Então você imagina, muitas mulheres que ainda tem que cuidar da casa, tá ali, mas aí ela tem que parar e fazer as coisas. Os homens não, os homens continuam ali e eles vão acabar. vamos seguir o exemplo dos pinguins, né? Verdade. Mamãe pinguim vai, ó, vamos lá, vamos arrumar comida, você cuida do bebê aí, do pinguim júnior aí que eu vou trabalhar, vou, na verdade tem que ter uma cooperação, isso é muito importante, né? Olha o quanto que a ciência avança, olha o quanto que avançamos na tecnologia e ainda o ser humano ainda preso a dogmas, a conceitos antigos, né doutora? Verdade, fora que, por exemplo, como eu tava falando, né, no começo aí, que a gente quer mostrar exemplos de mulheres pras meninas, porque a gente chega em um lugar e pergunta, se eu perguntar agora aqui, me fala o nome de um cientista, porque já começa que é o, né, o português já leva pro masculino, mas me fala o nome de um cientista, a primeira coisa que vem na cabeça, até na minha, o Einstein, não vem uma mulher. É, e aí, aquela foto mais famosa do Einstein, ele todo com o cabelo louco, com a língua de fora, com toda, né, com todo aquele estereótipo de que cientista fica dentro do laboratório, não tem vida, não faz nada, é louco, ninguém conversa com ele, então, qual menina quer ser esse tipo, né, a menina não quer chegar a esse ponto. Quando ainda fala que a menina, quando normalmente vira cientista, casa com cientista, imagina que menina que quer ser cientista pra casar com um cientista louco, feio, que não tem vida. então a gente acaba meio que eliminando as meninas pelo caminho. Exatamente. Olha o que Mr. Einstein disse, triste época, mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Exatamente. Tá certo. Tá chateado. Tá chateado com isso. Tá vendo? Então, é bíblico isso, né, gente? Jesus já valorizou tantas mulheres, tantas mulheres que eram destaque na Bíblia, são mulheres que construíram, que deixaram seu legado, né? Era pro homem dar uma sacada melhor. Homens, vamos mudar isso daí, por favor, me ajude. Falando que voltou no cientista, né? E aí, por isso também, que no meu perfil lá, no Gelo na Bagagem, toda segunda-feira eu posto sobre uma mulher que já foi pra Antártica, seja cientista, seja jornalista, tem uma das meninas que trabalha em cruzeiro, que vai pra Antártica, tem uma moça, tem uma outra moça que é médica, tem a Heloísa Schurman, que é da família Schurman, que já era velejadora, né, que eles foram pra Antártica com o veleiro deles, então tem muitas mulheres que já foram pra Antártica, tá, então eu tento mostrar, eu tento trazer todos esses exemplos pras meninas, mostrar que não é só homem que vai pra Antártica, ficar lá no gelo, carregando caixa, exatamente, esse aí, esse é o meu perfil. Você gosta de pinguim, né, doutora? Ah, eles são muito fofinhos. Esse tá, muito fofinho. Esse tá. É sensacional, tem que ir lá, tem que conferir, porque tem muita coisa, eu acompanho, aí ó, gelo na bagagem, tem o site, ponto com, né, todos os detalhes ali, e, enfim, dá pra você dar um, quais as principais dúvidas que as pessoas têm nas suas palestras, nas suas aulas, mentorias, online, presencial, a primeira dúvida, a principal dúvida, campeã, assim, todo mundo tem, é sobre os pinguins, é sobre o frio, é sobre... O que que é? Quer mesmo saber? Como é que vocês fazem pra ir no banheiro? Boa! Como que faz pra ir no banheiro, é, dá pra dar um spoiler aí, tanto frio, zero grau, né, tomar banho, ir no banheiro, lá dentro, dá pra fazer isso legal? Na estação e no navio, dá tranquilamente, é como se fosse um hotel, um navio de cruzeiro, porque a gente tem toda a comodidade, né, então tem aquecimento, tem chuveiro, tudo. Quem fica acampado, eu nunca fiquei, porque eu não preciso, acho que, não sei se é legal ou não, mas tem o pessoal que fica acampado, tem alguns que passam quase 40 dias sem banho, só no lencinho umedecido mesmo, né, e pra ir ao banheiro, na estação, meio vida de astronauta, né, na estação, tudo bem, a gente também tem o banheiro, né, normal, tranquilo, no acampamento, às vezes tem o banheiro químico, ou se não, tem a barraca banheiro, que vai lá, usa o saquinho, é um balde com um saquinho, e um assento, aí você vai, usa, tira o seu saquinho, e tem que jogar no galão, porque tudo isso vai ser trazido pro Brasil de volta, não pode ficar lá. Não fica nada lá, é trazido pro Brasil. Não fica nada lá, é tudo trazido pro Brasil. Ana, é. Impressionante. E alimentação? Como é que é alimentação? Vocês levam muita coisa pronta, fazem muita coisa lá, tem alguma fonte de alimento lá, peixe, sei lá, alguma coisa que dá pra... É, lá a gente não pode pescar pra consumo, não pode, não pode nada, não pode pescar, não pode caçar, né, não pode comer pinguim, não pode comer foca, nada. Tudo lá, a Antártica é um lugar de preservação, então, como se fosse um, um parque de preservação ambiental, que você não pode mexer, não pode tocar em nada, somente pra pesquisa mesmo, que a gente pode pegar. E aí, a gente leva comida, então, os navios saem do Brasil com toda a comida, e tem os containers que são, né, câmaras frias, que aí fica lá tudo congelado, e a gente vai usando. Algumas estações, como a coreana, a chinesa, a alemã, elas têm estufa, né, uma estufa, para poder ter alguns vegetais, principalmente durante o inverno. Mas, também tem que tomar todo o cuidado para poder não contaminar. Então, essas estufas, normalmente, elas são todas bem fechadas, para não contaminar o ambiente. Bom, infelizmente, o nosso tempo está chegando ao final, porque a nossa proposta é de fazer lives rápidas, dinâmicas, para que as pessoas possam assistir à íntegra, e aproveitar esse horáriozinho do almoço, né, alguém já para para almoçar e vê a live, almoça, vê a live e vai almoçar, enfim. Doutora Fran, qual o legado, qual a mensagem, o que você quer deixar para o mundo, qual a grande sacada, a grande transformação, copiando aí, Antônia Bujanra, da TV Cultura, saudosa, eu queria te perguntar o seguinte, quando tiver ali, o seu adeus nessa terra, você chegar naquela grande imensidão do nada, o que você quer ser, como você quer ser lembrada aqui na Terra? Como que eu quero ser lembrada? A doutora Fran, que fez com que a população descobrisse a Antártica e preservasse o mundo, porque sem a Antártica, a gente não tem o mundo, na verdade. A gente depende, a Antártica é o coração do mundo. Então, eu quero... Lá é o coração, a Amazônia é o pulmão, é isso mesmo? Não. Estou bem dividido, ou é ignorância falar isso? Burrice? Não, a Amazônia não é o pulmão, porque as aves, elas produzem o oxigênio, mas elas respiram também. Então, tudo que elas produzem, elas usam. O pulmão, na verdade, é o oceano mesmo. Tá bom. doutor Afan, muito obrigado, gratidão, por você ter arrumado espaço aí na sua agenda, nesses dias de descanso, porque o seu colôno tá descansando, tá escrevendo artigo, tá produzindo. Muito obrigado, sucesso a você, a todas as suas, as mulheres empreendedoras, mulheres cientistas, e convite, gelo na bagagem, isso aí no Instagram e no YouTube. Isso, isso mesmo. e vamos lá conhecer, porque é o meu objetivo levar a Antártica de uma maneira bem mais divertida e pra que todos conheçam. Pessoal, quem tá assistindo agora, tem alguma dúvida, faz um print, manda aí no direct, faz uma pergunta pra doutora Fran, ela vai responder você. Tem dúvida o quê? Sobre o pinguim, sobre, como ela falou agora há pouco, como ir no banheiro lá, como se alimentar na Antártica, manda pra ela, marca a gente nos stories. Doutora Fran, sucesso, até uma próxima oportunidade. Obrigada, Amon, obrigada a todo mundo que tava aí assistindo com a gente. Tchau, pessoal, sucesso! Tchau!